O Arquivo Municipal de Paredes de Cora acolheu a apresentação do livro Gualdim Pais, o Fronteiro de Deus, da autoria de Fernando Pinheiro, um romance histórico que recua ao período da fundação do país. O Gualdim Pais foi um cavaleiro medieval do século XII que andou durante muitos anos com D. Afonso Henriques e cobriu com as suas andanças todo o território nacional. Ele também esteve em terras de Cora, tal como Afonso Henriques. De resto, num concelho vizinho, Arcos de Valdevez, deram-se recontros e batalhas que foram decisivas para o processo de independência nacional face a Leão. Um dos principais objetivos do município é fomentar as atividades culturais. Se promover livros, lançar livros, espetáculos culturais, tudo que seja feito no âmbito da cultura, eu diria que é sempre pouco, porque eu diria que é um trabalho em contínuo e como já o disse muitas vezes, a cultura não é uma herança, mas é uma conquista diária e isso exige empenho e investimento, é aquilo que fazemos. O livro tem sido um sucesso de vendas e vai já na sua segunda edição.